Chegou uma encomenda por aqui, eu estava empolgada para compartilhar com vocês. Então nesse vídeo vocês vão conferir assim um unboxing, minhas primeiras impressões, né? Assim, minha reação ao abrir. É uma comprinha da Shein. Shein sempre faz sucesso aqui no canal, já compartilhei algumas vezes com vocês. A minha primeira compra foi biquíni, depois eu comprei bolsa, roupa, enfim. Vou deixar todos os vídeos linkados aqui no card para você conferir. E dessa vez eu comprei maquiagem. Então bora ver o que tem aqui dessa sacola. Vamos ver. Olha, vem embaladinho com plástico e bolha. Olha que legal, assim vem a paleta para não quebrar. Tem mais, tem mais. Temos a famosa base. Espero que eu tenha acertado o meu tom. Então essas foram as maquiagens que eu comprei na Shein. E também comprei alguns lookinhos. Temos aqui uma blusa básica. Depois eu compartilho com vocês em um outro vídeo. Então você acabou de conferir. Assim que chegou os meus produtos, as minhas encomendas aqui em casa. Eu quis registrar exatamente o momento como um verdadeiro unboxing. Para vir aqui agora e compartilhar com vocês as minhas considerações. Nesse vídeo eu vou avaliar o custo-benefício, a embalagem. Vou fazer alguns swatch com vocês. E isso me lembra muito os primeiros vídeos que eu tenho aqui no canal. Que é de comprinhas. Eu me lembro que eu fazia assim, comprinhas do mês, comprinhas da semana. E eu ia em várias lojinhas da cidade e comprava algum item de maquiagem. Sendo que agora, né? Temos aí um upgrade. Então estamos comprando maquiagens da Shein. Para ser mais específica, Shein Glan, né? Que é uma marca muito comentada. E tem várias resenhas aqui na internet. Então, se você quer conferir, né? Minhas primeiras impressões, saber sobre as embalagens. Como eu realizo a compra. Você continua assistindo esse vídeo. E aproveita também e já se inscreve aqui no canal. Porque essa semana será dedicada a testar esses produtos. Então, logo após eu também vou fazer uma maquiagem. Eu quero muito trazer uma resenha detalhada da base. Então, já faz o seguinte, já se inscreva aqui embaixo para não perder nenhum desses vídeos, tá bom? E vamos lá. Quando eu realizo minhas compras na Shein? Eu faço as compras através do aplicativo, pelo celular mesmo. Então, eu estou sempre aqui navegando, vendo o que tem de novidade. Essa é a terceira vez que eu realizo compras no site, né? No aplicativo da Shein. A primeira compra, eu escolhi biquínis. Então, já tem vídeo aqui no canal. Na segunda, eu escolhi entre roupas e bolsas. Que, falar nisso, eu fui taxada. Então, essa parte não é nada legal. E, dessa vez, eu escolhi comprar as maquiagens da Shein Glam, né? Que é a marca da Shein. E aí, gente, é muito simples. Você vai selecionar os produtos, né? Que você quer. E aí, você vai ter várias opções de pagamento. Você pode pagar no boleto. Você pode pagar no cartão de crédito. Você pode pagar no Pix. Você pode pagar de diversas formas. O que eu acho muito interessante. Eu sempre realizo a compra ou através de boleto ou através de Pix. E aí, depois, é possível acompanhar, né? O rastreamento. Então, aqui, ó. Ó. Deixa eu compartilhar com você. Tem a relação de todas as compras que eu já fiz. E é que eu consigo rastrear. Então, assim, chega super direitinho. E vale super a pena, né? Nesse processo de compra mesmo. De experiência de compra. A Shein tá super aprovada. E agora, vamos falar da maquiagem, né? Gente, eu estava empolgada. Olha essa embalagem. Essa aqui é a base. Olha. Temos o blush. Temos muitos produtos maravilhosos. Temos paleta de sombra. E vou começar avaliando desde o momento que chegou aqui. Eu achei que veio super embalado. Eu estava com um pouco de receio em relação a isso. Porque eu falei. Pronto. É maquiagem. Vai chegar aqui. Vai chegar de qualquer jeito. Vamos jogar pra lá. Jogar pra cá. E talvez chegue quebrado. E, assim, eu me surpreendi. Porque veio super embaladinho. Então, assim, eu gostei bastante. E uma coisa que me chamou a atenção. Em relação à embalagem, no geral. É que tem algumas que lembram muito a embalagem da Fenty Beauty. E, assim, eu sou muito fã de Fenty Beauty, né? Então, começando, ó. Por esse blush aqui, por exemplo. Olha só. Ah, e, ó. Vem assim. Bem lacrado. E olha essa embalagem. Olha isso, gente. Olha a beleza dessa embalagem. Deixa eu abrir aqui pra compartilhar com você. E esse é o famoso blush. Que eu, assim, estou empolgada para testar. E aí, vamos ver quanto custou cada produto, né? Eu comecei compartilhando com você o blush. Nele, eu paguei R$27,95. Achei um preço ok. Assim, no geral, as maquiagens eu achei num preço bem ok. Agora, vamos falar da base. Ó, a base, ela vem nessa embalagem preta. Numa caixa cartunada bem interessante. Aqui vem a referência da cor da base. Eu escolhi duas tonalidades. Porque eu fiquei na dúvida, né? Falei, ah, vai que eu erro o tol, enfim. E, gente, olha que tudo. Vem em um saquinho de veludo. Eu achei muito chique. Olha isso. Olha. E é de pump. Ou seja, vale muito a pena o custo-benefício pela embalagem. Porque dizem que embalagem é o que sai caro, né? Aqui no Brasil. Principalmente para fazer a produção. Então, na maioria das vezes, por isso que vimos a base em bisnaga. E aí, nessa base, eu paguei R$44,90. Assim, eu achei o preço ótimo. Eu já vi algumas resenhas aqui no YouTube dizendo que ela é muito boa. Então, assim, eu estou empolgada para testar e também trazer essa resenha detalhada aqui para vocês. Então, como eu já falei, se inscreve aqui no canal para não perder, tá? E vamos falar da paleta. Essa paleta, esse modelo, né, de paleta, tinha vários modelos, né? Vários tons, assim. Eu escolhi a Beatsun Set, que é de tons quente. E eu acho que ela vai ser super coringa para vários momentos. Eu fiquei muito surpresa com o acabamento dela, ó, da embalagem. Eu achava que era um pouco mais fina, mas ela é bem grossinha, ó. Tá vendo? Parece ser uma embalagem bem resistente. E vem com esses tons aqui. Olha que lindo! Vou fazer um swatch para vocês. Vamos ver se é pigmentada. Já gostei desse trio aqui embaixo. Olha! Bem pigmentada, né? Gostei, hein? Vou passar aqui. Olha que interessante! Muito bom! E é uma sombra que não esfarela. Gostei! Mais um ponto positivo. E na paleta, eu paguei R$31,95. Achei um preço ok também. Ai, gente, eu estou tão empolgada que, assim, eu vou achar tudo ok. Mas, brincadeiras à parte, eu achei bem interessante. Mais um produto que me chamou a atenção foi esse contorno. Porque ele é um duo, assim, de um lado vem uma escovinha e do outro vem um contorno. Olha como que é a sua embalagem. Ela é toda clean, toda linda. E aí, de um lado temos o contorno. E do outro lado tem um pincel. Achei muito interessante. Já estou doida para testar. E esse contorno, eu paguei R$22,90. Espero que seja muito bom. Ai, eu comprei, gente, um primer. Esse aqui, ó. Também com a embalagem. Olha, eu sou uma pessoa que, assim, quer me agradar, quer me convencer, assim, de primeira, de impacto. Me ganha na embalagem. Se a embalagem é bonita, sério, eu fico muito encantada, assim, para testar, sabe? Para comprar, enfim. E aí, eu vi esse primer aqui. Na verdade, teve duas coisas que me chamaram a atenção. Que foi a sua embalagem. Olha que lindo. A cara da riqueza. Olha isso, gente. Olha, olha, está até refletindo a minha bagunça ali, como um espelho. Ó, olha que linda. Olha essa embalagem, olha esse detalhe. E aí, me chamou muita atenção. Sim, é um primer. Ele tem um cheirinho de iogurte. É o Birthday Skin Primer. E aí, o que mais me chamou a atenção nele foi o vídeo que tinha. Na apresentação. Ó, Shein Glam. É, que está dizendo, né, sobre o primer. Ó. E aí, eu vou compartilhar o vídeo com você. E aí, o que mais me chamou? Gente, o que que acontece? É porque não dá pra ver, né? Exatamente isso aí, não tá captando a imagem. Mas ela usa um lado com o primer e o outro sem. E o lado que ela passa o primer, a pele dela fica tipo assim, lisa, aveludada, sem um poro sequer. Então eu fiquei muito empolgada para testar e eu fui lá, comprei e ele foi R$29,99. Achei o preço ok, né? Mas comparado aos produtos como eu já mostrei aqui, por exemplo, o contorno, o blush, eu acho que ele tá tipo no meio ali. Então assim, vamos ver se ele é isso tudo mesmo. E aí comprei também um iluminador, ó, esse iluminador aqui, maravilhoso. Vem nessa embalagem, que coisa linda. Olha isso, gente, olha. Olha. Estou empolgada para testar. Ai, mas olha que linda essa embalagem. Isso aqui é pra você que gosta de uma embalagem assim como eu. Ele é um dourado. Achei bem bonito também, bem pigmentado. Estou doida para usar. Bom, então assim, no geral, primeiras impressões. Vale a pena? Eu acho que vale super a pena. Comparado aos produtos que nós temos aqui no Brasil, essas maquiagens da Shein Glam me parecem ter uma tecnologia muito interessante, assim. Realmente são produtos feitos para causar esse impacto, né? Tanto na sua apresentação quanto na qualidade, porque se você der uma pesquisada aí um pouco no YouTube e se você também aguardar para conferir o passo a passo da maquiagem que eu vou fazer só com esses produtos, você vai poder perceber, né? A qualidade e o resultado. Então, olhando por esse ponto, vale super a pena. Sombra também achei super pigmentada. As tonalidades, o que eu achei muito interessante é que a base, por exemplo, ela tem uma variedade de tons. Se eu não me engano, são de 30 a 40 tonalidades, o que é muito legal. Então, assim, vale a pena, tá? Mas agora me diga, deixa aqui nos comentários se você gostou de conferir esse vídeo de comprinhas, barra, unbox, se você gostou também desse formato, né, que eu quero muito saber. E não esqueça de se inscrever aqui embaixo para conferir os próximos vídeos, tá bom? E é isso, um beijo e até a próxima!